Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me droga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos para mim Que curioso, curioso O mar estudo trará o medo Lado a lado com os corais mais coloridos Valeu a pena Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Descata Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, sou pescador de ilusões